Os cinéforos dizem que o Robocop falhou em se tornar uma franquia. Entretanto, ele acertou ao nos mostrar os horrores do progressismo, e foi cirúrgico quanto ao futuro. Viva o horror, você vem comigo. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Quem não gosta de um filme de ficção científica? Esses filmes são bons para auxiliar o ser humano a imaginar realidades diferentes e para fazer críticas ferrenhas ao nosso mundo. A trilogia Robocop, amada pela geração X e Y, que criticou massivamente os horrores do progressismo, não fica de fora. Apesar de muitos cinéforos dizerem que ela falhou em se tornar uma franquia, ainda mais agora, uma década depois do último filme ter sido lançado. Não falaremos profundamente sobre este último filme, dirigido pelo José Padilha, o mesmo diretor de tropa de Elite 1 e 2. Contudo, podemos dizer que ele é um remake muito bem feito, mas que não pode ser comparado com a obra-prima de 1987. O filme não peca em nada, mas infelizmente não tem a vibe dos anos 1980 e 1990, que é a cereja do bolo. Dito isso, vamos lá. O Robocop de 1987 já mostra os altos executivos gananciosos de uma empresa chamada OCP. Eles se reúnem em sua torre de marfim, muito acima dos moradores comuns de Detroit, como se fossem deuses que pouco ligam para as pessoas. Na reunião com os acionistas, mostram seus planos. Transformar a velha e decadente Detroit em uma nova cidade reluzente chamada Delta City. Um admirável mundo novo reluzindo a nova ordem mundial. Para isso, deve promover o caos e a insegurança para vender a solução. Por isso, apresentam seu plano para comercializar um dos robôs mais importantes da ficção científica. Uma arma bípede, perfeita, o Metal Gear ED-209. Equipado com metralhadoras e um sistema operacional da própria empresa. O primeiro teste com o robô foi simplesmente mostrá-lo efetuando uma prisão. Escolheram um executivo, deram para ele uma arma, que prontamente apontou para o robôzão. A cena seguinte mostra o absoluto estado da arte. O ED-209 vinha equipado com o rugido de tigre e dublador do Munhá. Ele avisa para baixar a arma, pois terá 5 segundos para cooperar. O cabeção deixa a arma cair. E desarmado é avisado que agora teria 4 segundos para cooperar. Isso resultou em uma cena do mais puro humor negro, no qual o ED-209 transformou o executivo em uma peneira. Grande exemplo de como o desarmamento funciona. Mas como imortalizado no cinema, tudo foi um pequeno defeito. Um bug. Agora, os cabeças brancas deveriam mudar os seus planos. Para promover o caos e vender a solução, iriam esperar um idiota falecer. Dando, então, início ao programa Robocop. O filme corta para a vida dos policiais da cidade. Mais precisamente para o nosso herói, Alex Murphy. Vivido pelo consagrado ator Peter Weller. Um pai de família exemplar. Criado a filmes de Clint Eastwood e Charles Bronson. O tipo de homem que causa revolta entre feministas. Principalmente se ele respeita sua parceira, a oficial Lewis. Vivida pela atriz Nancy Allen. A gangue de Clarence Boldiker, vivido por Kurt Wood Smith, assalta um banco e foge para uma das grandes fábricas abandonadas na cidade, depois que sua economia foi destruída nos anos 1980 devido às gestões democratas. Neste local, cercaram Alex, sendo morto brutalmente pelos bandidos. O diretor do filme fez questão de mostrar a cena como se fosse a paixão de Cristo, explicitando a degradação, humilhação, desumanização e brutalidade do mundo. Falando em humanidade, acompanhamos dramaticamente o policial chegando ao hospital e a agonia dos médicos tentando salvá-lo. E mesmo com vislumbres da violência, Alex ainda pensou por último em sua família. Sua vida passou, mas o amor pelos seus entes ficou. E da dramática morte com direito à tela negra de fim de filme, da vida e de tudo mais, somos apresentados aos horrores do progressismo. Assistimos através dos olhos de Murphy as luzes voltarem. As experiências feitas com ele, sua mente foi apagada, semelhante ao que o progressismo faz com os seres humanos, desde vacinas experimentais, aborto até a doutrinação. E se é errado profanar o corpo de uma pessoa para transformá-lo em um ciborgue, então por que seria correto mudar o sexo de uma criança? Mas não se preocupem, os progressistas só agiram pensando em um objetivo superior. Ressuscitaram Murphy para ele voltar a trabalhar. E se o começo do filme já era uma aula de ação, de humor negro e até de drama, agora as coisas vão além. Os filmes de Robocop são suco de sangue e ação com a música de Beisio Poledouris. Robocop entra em ação como uma máquina fria e calculista, quase um Thomas Shelby mecanizado. Ele impedia o roubo a uma padaria, até o tiroteio na prefeitura com direito a soco na cara de político. E agora falemos da cena na qual um violador de termos politicamente incorretos está ameaçando uma mulher. O bandido ameaçou a pobre garota na frente de Robocop. Uma situação com o refém. E agora pergunta, quem na OACP programou o Robocop para atirar nos órgãos reprodutores masculinos? Foi algo fora da programação, foi o espírito humano dentro da máquina fria. A revolta de Alex Murph tiraram tudo dele, sua família, vida e até sua humanidade. Essa cena é um marco no cinema. Murph voltaria, quebraria sua programação e escravidão, iniciaria sua jornada de retorno do espírito humano, nosso salvador. Sutil, como um tiro nas bolas. A jornada de Robocop redescobrindo sua humanidade também segue por belíssimas cenas dramáticas. Anne, um exemplo de heroína do cinema, de amizade e de porradaria. Um de seus trabalhos era questionar o Robocop. Sentindo culpa pela morte de seu parceiro, Lewis chama a máquina por seu verdadeiro nome, Murphy. Uma das cenas mais bonitas do filme é ver Murphy voltando para sua casa, só para descobrir que sua mulher e seu filho se foram. A música melancólica, as lembranças e a solidão. Murphy tentou voltar para a família antes de querer vingança. Na vingança, Murphy foi atrás da gangue que o matou, a gangue de Clarence. Aqui, chama o destaque para a cena do tiroteio no galpão de drogas. Murphy teve toda a oportunidade de querer vingança ao invés de justiça. Mas, ele escolheu a justiça. Mais do que isso, descobriu que Clarence sempre trabalhou para a OCP, ou seja, para o sistema. O Robocop pôde então partir para cima da sujeira na própria empresa que o criou, como uma criatura que encara o seu criador. O ser humano enfrentando os deuses. Como tal, enfrenta uma classe muito superior de criminosos. Se em Blade Runner, os replicantes choramingam aos seus criadores por mais tempo de vida, em Robocop, Murphy questiona um de seus criadores para fazer o que é certo. Ele quer justiça. Mas, ao tentar prender seu criador, descobre que o sistema contra-ataca. Sua quarta diretriz ordena que um produto da OCP não pode prender um membro da própria OCP. E atrás de uma porta, o maior triunfo do progressismo, o ED-209. Uma máquina sem alma e sem questionamentos, porém com metralhadoras e mísseis. O sistema contra-ataca com um armamento pesado, colocando até a própria polícia contra Murphy. Uma das cenas mais tristes são os próprios policiais revoltados, obedecendo suas ordens de atirar. Bom, já contamos demais sobre o filme para quem já viu e demais também para aqueles que ainda não assistiram. A violência jorra na cara de quem vê o longa. E para a parte final desse clássico, temos finalmente o ser humano se reencontrando. O Robocop é salvo pela amizade de Lewis. Ele consegue fugir, retirar o capacete e descobrir o que sobrou de sua humanidade. Já no Robocop 2 de 1990, foi uma das melhores continuações desnecessárias do cinema. Com mais ação, tiroteios e eletrizante final ultra-violento. A OCP é mostrada mais corrupta e vilanesca do que no primeiro filme. Temos mais tentativas de replicar o Robocop, mostrando mais horrores do progressismo. Ciborgues que na primeira tentativa arrancam seus capacetes sem humanidade para mostrar o que restou por baixo da máquina. Uma máquina imediatamente decide puxar sua arma, atirar nos cientistas que profanaram seu cadáver, para posteriormente atirar nos próprios circuitos. A única solução da OCP, no final, é utilizar o líder do tráfico de drogas para construir seu Robocop 2. Mostrando como o sistema usa as drogas e o vício para te controlar. Uma das sequências mais emblemáticas deste filme é mostrar Murphy sendo destruído pelos bandidos. De novo, Murphy foi quebrado de forma física e mental. Literalmente desmontado e jogado na frente da delegacia da polícia. O Robocop agora volta a ser encarado apenas como um produto quebrado e fora do prazo de validade. Lógico que a OCP viu mais uma chance de ouro para desmoralizar a polícia de Detroit. E assim, Robocop foi consertado, remontado e sabotado com centenas de novas diretrizes politicamente corretas para transformá-la em um alívio cômico. Dentre elas, estava a ideia de interrogar um cadáver, soltar bandidos menores de idade, puxar chaveco e atirar em fumantes. O filme fez a previsão de como empresas dominadas pelo socialismo e pelo progressismo iriam destruir seus próprios heróis. A Disney destruiu diversos heróis Marvel, Star Wars e Indiana Jones, 20 anos depois do Robocop 2. E a Warner destruiu diversos heróis da DC Comics. O Robocop é um produto programado com a mais pura lacração dos anos 1990, onde a lacração era chamada daquilo que realmente era, frescura. E para se livrar desse mimimi programado, nosso herói deveria se agarrar a mais alta tensão possível para fazer seu próprio reboot, arriscando sua vida para poder voltar como Robocop raiz. Um ser que dá tiro no olho de bandido, espanca policial corrupto e persegue traficante com Harley Davidson. O plano da OCP era perfeito. Anos antes da Agenda 2030, ela usou a Agenda 1990. Espalhar o caos em Detroit para vender suas soluções socialistas, tomando conta da cidade com uma máscara de falsa democracia. Até suas bandeiras remetiam às bandeiras nacionais socialista, com todo aquele vermelho petista. O Robocop 3, de 1993, mostrou exatamente a continuação dos planos da OCP, com seu socialismo fabiano. A empresa resolve passar pelo direito das pessoas, retirando justamente as suas casas com uma milícia armada. Já no começo do longa, nos é mostrada violência e truculência em suas ações. Você não tem direito à propriedade, e será levado a um campo de concentração coercitivamente. A decisão de Murphy ir contra a OCP coloca o sistema inteiro contra ele, inclusive a mídia. Os jornais são usados para mentir sobre Robocop. Mas peraí, onde será que já vimos isso acontecer mesmo? Mas enfim, já falamos muito sobre o longa. Agora vamos devagar um pouco. E se o Robocop fosse feito no Brasil de hoje? Alex Murphy da Silva morreria no cumprimento do dever, tendo seu corpo levado para o melhor lugar que o governo estaria disposto a pagar para investir em segurança. O Paraguai. Lá, o Robocop gay seria coisa do passado. Teríamos o Robocop LGTV HD 4K, com sistema operacional baseado em Paulo Freire. Obedeceria cegamente ao OCP, o Cabeça de Piroca. Seria a capanga do nove dedos, e suas diretrizes seriam de proteger o Lupin proletariado. Se Robocop fosse no Brasil, teria um grande logo antifascista no peito. Mas iria perseguir, censurar e prender pessoas por crime de opinião. Exatamente o que era feito historicamente pelos fascistas. Isso provavelmente daria um curto circuito no meio humano meio calabresa. Já estaria na vigésima operação de tentar prender o Bolsonaro. Teria tentado prendê-lo por rachadinha que nunca se comprovou, por joias que já devolveu, por carteira de vacina, por fazer motossiata, por magoar as feministas, por não dar o like nesse vídeo, por assistir a One Capsule, por nunca ter tachado brusinha, e por ser casado com uma mulher bonita. Enfim, se nosso Robocop existisse, ao invés da música de poledores, sua música tema seria um funk pancadão. E os traficantes já estariam armados com unidades ED-209 que ninguém saberia explicar. Infelizmente, não teríamos a versão pretendida pelos mamonas assassinas, que exalaria o melhor do brasileiro. Sua capacidade de fazer e ser uma zoeira para todo mundo. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi escrito por o Salsichão do Amor, revisado e narrado por Coreia com K. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau, obrigado!